Sobretudo, conseguimos criar 5 grupos de amigos. E isso é fundamental. Depois, a formação técnica, as competências profissionais de cada um, hão de virar de cima. Mas se vocês forem, claramente, um bom grupo de jovens, um bom grupo de amigos, hão de ver que o sucesso está logo ali. Portanto, eu acho que os formadores, toda a equipa que vos apoiou, vocês, as vossas famílias, tanto parabéns, e quero dar-vos os parabéns em nome da direção. Quero agradecer a todos e quero dar-vos um grande abraço, sobretudo por parte do personel, que hoje não pode estar aqui, está numa situação familiar, pessoal, mas tenha certeza absoluta que está aqui convosco. Um grande abraço de todos nós, os nossos parabéns, acho que vocês demonstraram aqui que, efetivamente, ao longo destes 3 anos, ganharam aquilo que eu acho que é fundamental. Vocês são gente, vocês são gente boa, vocês têm futuro, não tenham dúvida disso. Parabéns a vós, às vossas famílias, aos vossos formadores, a toda a equipa, que acho que a escola profissional mostrou que é diferente, e é diferente para melhor. E, portanto, estão todos de parabéns. Um grande abraço meu, um grande abraço da direção, um grande abraço para esta equipa, e tenho a certeza que estes 3 anos ficarão na memória. E digo-vos mais, a escola continuará aberta, todos nós continuaremos ao vosso expor, para continuar a colaborar convosco, e naquilo que necessitarem, aquilo é uma casa vossa, e só assim faz sentido a escola. Obrigado por tudo, a todos, às vossas famílias, mais uma palavra, e a vocês, parabéns. Vocês são gente boa, vão ter futuro, não tenho dúvida nisso. Obrigado.